Próxima categoria, Men's Physique Hard Classe 1, atleta 131, Rodolfo Manuel, treinador Luciano Costa. Atleta 177, Gessiano Mota, Gilberto Tim. Atleta 179, Leonardo Pellucci, treinador Bruno Bordignon. Atleta 179, Leonardo Pellucci, treinador Bruno Bordignon. Atleta 181, Arlon Coelho. Atleta 182, Ademilson Lopes, Tim Ribeiro. Atleta 182, Ademilson Lopes, treinador Bruno Bordignon. Atleta 183, Darlan Santana, treinador Felipe Simas. Fala, Darlan. Faz ponte, Dias Costa, despoja, despoja. Ae, inventou, inventou. Muito bom. Atleta 184, Edmar Faria, treinador Lucas Marinelli. Atenção, Darlan Santana, muito bom. Atleta 185, Thierry Batista, treinador Marcos Leandro. Encerrando a categoria atleta 208, Michael Galdino, treinador Iago Santos. Elezeria-te, Atech, curto e Darlan Santana. ふ . 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 Cara, você primeiro Boa De frente De costas De frente Obrigado, atletas Agora naquela lateral De costas De frente De costas De frente Obrigado, atletas Agora naquela lateral Obrigado, atletas Obrigado, atletas Vamos lá. Vamos lá. 183, 185, pode ir à frente também. 131, entra na ponta ali. Vou pedir que vocês falem bastante. 185, chega para o lado, por favor. De costas. De costas. De frente. De costas. De frente. 177, 191, 192, pode aguardar ali na lateral. 63, se aproximem, por favor. Para, boa! De costas. De frente. Obrigado, Tessa, por levantar os seus lugares. 187, 181, 182, na frente do palco, por favor. Sem se tocar, por favor. De costas. De costas. De costas. De frente. Obrigado, Tessa, por levantar os seus lugares. Obrigado, Tessa, por levantar os seus lugares. Obrigado, atletas. Mais uma vez, muito obrigado, atletas. Começando com 183, venha caminhando aqui pela frente e saia pela lateral do palco. Essa foi a categoria Men's Physique Hard, classe 1, atletas até 1,77m. Próxima categoria do palco, classe 1, até 1,77m. Próxima categoria do palco, classe 1, até 1,77m. Em quinto lugar, é o atleta 183, Darlan Santana, da FC Mastin. Em quarto lugar, atleta 131, Rodolfo Manuel, treinador Luciano Costa. Em terceiro lugar, atleta 181, Arlon Coelho. Em segundo lugar, é o atleta 177, Gessiano Mota, da Gilberto Tim. E o campeão da Men's Physique Hard, classe 1, é o atleta 182, Ademilson Silva Lopes, do Tim Ribeiro. Somente os atletas. Apenas o campeão. Apenas o campeão. Apenas o campeão da Atleta 181, Darlan Santana, da Grã. Apenas o campeão da Roma. Apenas o campeão da Sapiendes da Mota. Apenas o campeão daquele mundo. Apenas��에 uma編. Breche a Vá ваши coisas.